Boa tarde a todos, então, eu me chamo Felipe Coelho, eu sou do Alegrete, da 4ª Região e eu vou interpretar pra vocês uma música que é do Gujo Teixeira e é do Sabani Felipe de Souza, ela se chama Bem na Porteira Circunstâncias, os limites, pra quem vive num moirão num rancho de terra bruta, um metro e tanto do chão um casal de João de Barro, com paciência, bico e asa escolheu bem na porteira, pra erguer o sonho da casa o barro depois da chuva bastou pra toda morada mangueira de terra boa, sovada da cavalhada o tempo fez dias claros e a construção foi parelha duas semanas e o rancho foi do alicerce pras telhas o macho levava o canto pra o timbre do alambrado na partitura da cerca anunciava os bem-chegados toda manhã de setembro um canto novo acordava quando a fêmea emplumada por sobre o rancho cantava porta pra o lado do sol meter a cara e por via e um canto de passarinho chamando as barras do dia porque a vida tem, tem sentidos onde a razão não se cansa de renascer aonde exista a esperança mas foi bem junto com a chuva que uma tropa de cruzada se apertou bem na porteira querendo pegar a estrada e o moirão num trompaço e o moirão num trompaço perdeu o impono e a ração e derrubou o ranchinho de terra em mim pra o chão e a tropa cruzou por diante sem reparar no que fez casco e pisadas quedaram dois sonhos de uma só vez e o barreiro repousado no outro moirão da porteira parecia que buscava ao longe sua companheira custou mas cantou de novo de asa e de bico aberto quando o casal se encontrou num cinamomo ali perto pra erguer um novo rancho no mesmo ciclo de espera longe do cruz das tropas na próxima primavera porta pra o lado do sol meter a cara em porfia e um canto de passarinho chamando as barras do dia porque a vida tem, tem sentidos onde a razão não se cansa de renascer todo dia aonde exista esperança que a vida tem, tem sentidos que a vida tem, 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 tem sa...